Olá a todos, Pedro Assunção mais uma vez aqui falando do Concurso Público Nacional Unificado. Hoje a gente vai dar um passo a passo de como fazer a sua inscrição se você ainda não conseguiu. Primeira coisa que eu recomendo é entre no seu navegador, coloque no Google CPNU Inscrição. Tenha certeza de que você foi direcionado para a página do Ministério da Gestão e Inovação, que é www.gov.br barra gestão e barra concurso público nacional. Role a sua barra de navegação para baixo e você vai ver que tem várias informações relacionadas ao concurso. Inscrição, editais, cidades de aplicação de provas, cronogramas, tira e dúvidas, blocos temáticos, órgãos e carreiras, apresentação. Uma vez escolhido o seu bloco temático, clique no link da faça sua inscrição entre 19 do 1 e 9 do 2. Uma vez que você clica no link do faça sua inscrição, ele vai te direcionar para a página da Sesgran Rio e na página da Sesgran Rio você vai ter que entrar com o gov.br. Isso é obrigatório para todos os candidatos. Por quê? Porque lá a gente já vai acessar várias informações pré-preenchidas do que seriam necessários você colocar dentro da base. Então vamos lá, eu vou fazer isso, vou entrar no gov.br, ele vai me direcionar aqui para a página na qual eu vou ter que colocar meus dados. Eu já sou inscrito, se você ainda não é, você pode colocar aqui, estou com dúvidas, preciso de ajuda, colocar a sua inscrição ali dentro. É bem tranquilo. E aí você confirma os seus dados, coloca a sua senha. Uma vez que você já cadastrou a sua senha, você já é redirecionado para a página da Sesgran Rio, onde você vai ter de novo uma série de informações. Aqui na página inicial você tem os editais, você tem um cronograma, você tem perguntas frequentes e você tem um botãozinho no qual está escrito iniciar sua inscrição. E é o que a gente vai fazer agora neste momento. Você vai ter que inserir uma série de dados pessoais que o sistema do gov.br não puxa. E aí eu vou focar agora a minha inscrição de quem vai fazer dos blocos temáticos de 1 a 7. Depois que você colocou os seus dados pessoais, você vai ter que clicar aqui que está de acordo com os termos de uso e com a política de privacidade, porque para fazer parte do concurso, de alguma forma, você vai ter que concordar com isso. Então vamos lá, a gente avança. Primeira grande escolha do candidato. Se você tem nível superior e você quer concorrer para os cargos de nível superior, você vai ter que escolher. Afinal de contas, olhando para os editais, olhando para os cargos em disputa, aonde exatamente o meu perfil se enquadra. É no bloco 1, que é o bloco de infraestrutura exatas e engenharia. É no bloco 2, tecnologia, dados e informação. É no bloco 3, ambiental, agrário e biológicas. Bloco 4, trabalho e saúde do servidor. Bloco 5, que é educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. Bloco 6, setores econômicos e regulação. Ou o bloco 7, que é gestão governamental e administração pública. Eu vou fazer uma inscrição no bloco 7. Então você clica no bloco 7, diz que aqui vai aparecer o total de vagas que estão em disputa, quais são os órgãos que têm vagas disponíveis, quais são os cargos em disputa, as especialidades, ou seja, a formação requerida para alguns desses cargos. Então, eu estou ciente que a minha taxa de inscrição é essa mesmo. Então eu avanço aqui. Agora, a segunda grande escolha. Dentro dos cargos em disputa, e nesse bloco que eu escolhi, eles são muitos, eu vou ter que ranquear, numa ordem de preferência, daquele que eu mais desejo para aquele que eu tenho menos interesse, quais são os cargos em que eu vou me inscrever. Lembrando que os candidatos, eles podem ranquear todos os cargos em disputa, desde que eles tenham a formação requerida, porque o sistema de inscrição não filtra se você tem o diploma ou não. Você vai fazer a prova, você pode até passar na prova, mas você não vai conseguir tomar posse no cargo. Então é bom o candidato prestar atenção nisso, para evitar frustrações futuras. Uma vez que eu ranqueei esses cargos, eu vou clicar em avançar novamente. Quando eu avanço novamente, ele vai para uma tela que vai me mostrar o ranqueamento que eu mesmo fiz. Então no meu caso, o primeiro cargo que eu escolhi era especialista em indigenismo, o segundo cargo é analista de planejamento, gestão e infraestrutura, e o terceiro cargo é especialista em políticas públicas. Essa tela, ela vai exigir que você clique num botão dizendo que você está ciente que ao ser aprovado para um determinado cargo, a partir da sua pontuação, não estará mais concorrendo para os demais cargos menos preferidos que ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do seu ranking, se você passar por o cargo que você colocou em primeiro lugar, você não está concorrendo para os cargos demais. E se você, por exemplo, passar para o cargo que você colocou em terceiro, você ainda estará concorrendo se abrirem vagas para os cargos que você ranqueou na primeira e segunda posição, mas não aqueles que você ranqueou abaixo de terceiro. Então aqui, eu estou ciente, avanço. A próxima escolha do candidato é a cidade de realização de provas. Apesar de você ter colocado o seu endereço na sua ficha de inscrição, a gente teve a compreensão de que as pessoas podem estar em viagem, seja a trabalho, seja familiares, ou decidam fazer a prova na casa de parentes. Então assim, aqui, dentro das cidades listadas, com umas 220 locais de prova, você pode escolher aonde você quer fazer a sua prova. Agora vem as suas solicitações. Lembrando, a primeira disputa é a ampla concorrência. Todas as pessoas concorrem. Depois há uma disputa só para as pessoas que estão classificadas segundo as características para a reserva de vagas. No meu caso, eu não me autodeclaro uma pessoa negra. Não me autodeclaro uma pessoa indígena. Lembrando que os cargos da FUNAI têm 30% de vagas de reserva para pessoas indígenas. E eu não me autodeclaro, ou também não tenho um laudo de pessoa com deficiência. Esse é o único que... Pessoa com deficiência e pessoa indígena vai requerer que você anexe alguns documentos comprovatórios. Não me autodeclaro. Também não preciso de alguma adaptação razoável, porque uma coisa é você ser uma pessoa com deficiência e a outra coisa é você estar passando por um momento na qual você precisa de uma adaptação razoável. Você quebrou sua perna, você está tendo algum problema de audição temporária, você está tendo alguma questão temporária. Há previsão para que os candidatos tenham adaptações na hora de realização da sua prova, mesmo sem se qualificarem como uma pessoa com deficiência. O tratamento pelo nome social é destinado àquelas pessoas que, apesar de terem um nome registrado em cartório, preferem ser chamadas por outras denominações. Porte de arma de fogo. Todas as pessoas que forem armadas para o dia de prova vão ter que lacrar a sua arma, desmuniciar e lacrar a sua arma. Então, o ideal é que você não leve a sua arma de fogo para a prova, porque, de qualquer forma, você não vai poder fazer a prova com ela. Mas aqui, no meu caso, eu não porto arma de fogo. Exerceu função de jurado. Essa também é uma questão que faz parte dos critérios de desempate, caso os candidatos cheguem à seleção final com a mesma nota. Se prestou serviço eleitoral voluntário, também é um critério de desempate. E agora a gente vai entrar numa parte que é eletiva para os candidatos, mas é muito importante para o concurso. Por quê? O perfil sociodemográfico do candidato ou candidata, ele está relacionado às questões que a gente quer levantar para, caso consigamos fazer uma segunda versão do concurso público nacional unificado, a gente consiga fazer uma versão melhor do que essa. Dentro do questionário sociodemográfico, tem uma parte que é bem importante para quem está organizando um concurso como eu, que é a participação do candidato ou candidata em outros concursos públicos. porque é aqui que a gente vai conseguir captar quais foram as dificuldades que esses candidatos tiveram em tentativas anteriores. Ou se é a primeira vez que eles estão prestando e vai ser como a gente vai conseguir efetivamente melhorar o acesso das pessoas às vagas públicas. Lembrando que esses dados, eles vão ser anônimos, ninguém vai acessar efetivamente a sua identidade para ver o seu perfil. Eles vão ser sempre trabalhados no conjunto dos candidatos e que o mínimo de agregação vai ser por cidade de realização de prova. É uma forma da gente preservar e obedecer a lei geral de proteção de dados. Uma vez que você tenha terminado o seu questionário, você vai avançar. E aí você vai para a parte onde você vai escolher como você vai pagar a sua inscrição. Se você vai querer gerar um boleto ou se você vai fazer uma solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. No meu caso seria boleto, eu clico aqui, clico em avançar. Aí ele, de novo, vai ter uma tela para confirmar quais foram os cargos para os quais eu escolhi, o bloco temático e qual é a ordem dos cargos que eu escolhi. Eu, no meu caso, estou ciente. Vou para o final. Tem um resumo da minha inscrição de todos os dados que eu coloquei, que são os dados primários, os dados pessoais. E a ordem, o bloco temático e a ordem de cargos. Envio minha inscrição. Então, numa hora que eu envio minha inscrição, vai aparecer para mim o boleto que é a GRU, que eu vou poder pagar nas agências bancárias, nos correios ou mesmo via Pix. Mas se você pagar via Pix, só pague o boleto que você tiver gerado. A gente já teve alguns casos, mesmo antes da gente lançar o sistema de inscrição, de pessoas que tentaram dar golpes em candidatos, lançando Pix falsos e querendo recolher informações pessoais de candidatos. Por isso esse vídeo de passo a passo é tão importante. Você tem que entrar primeiro na página do MGI, Ministério da Gestão e Inovação. Depois ele vai te direcionar para a página da CES Grand Rio, onde você vai fazer o login no seu Gov.br. E aí sim você vai estar habilitado a fazer todo esse passo a passo para o qual eu fiz com vocês até agora. E tome nota! Confira o cronograma do Enem dos concursos. As inscrições vão de 19 de janeiro até 9 de fevereiro. O valor é de R$ 60,00 para vagas de nível médio e R$ 90,00 para nível superior. A aplicação das provas está marcada para 5 de maio. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação está marcada para 3 de junho. O resultado final sai dia 30 de julho. E veja quem tem direito à isenção da taxa de inscrição para o concurso. Candidatos que sejam ou tenham sido bolsistas do ProUni, sejam ou tenham sido financiados pelo FIES, estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o Cade Único. Também ficam isentos os doadores de medula óssea. O benefício pode ser solicitado na página oficial do concurso gov.br barra concurso nacional, de 19 a 26 de janeiro.